Esse é o canal rei do deboche, e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Nossa, falando em cu de lixo? Windows 11 Pro, por preços excelentes, e até mesmo quem gosta de trampar com o Office aí, o 2019, tá num excelente preço. É muito simples, basta vocês virem no carrinho e aplicar o cupom aqui, ó, GVGMG, que tá aí na tela. Deixa o casaco aí, guerreiro, hein, cara? Vai dar um desconto de 41, vai ficar por um preço excelente. Vai vir com o código, vai colar, vai avançar, ele vai ficar atrelado pra tua placa-mãe. É, sim, atrelado a tua placa-mãe. E vai estar no comentário fixado e na descrição. E aí, galera, beleza? Mito Golkin aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente vocês viram esse vídeo no Recomendado, alguém mandou, pode ser até um cara aí que nem curte no YouTube. Até porque o YouTube recomenda só famosão que nem tu. Nossa, 70 mil inscritos, tu é o famoso, cara. Tu é o famoso que conseguiu tudo sozinho, esses inscritos aí, né? E tal, e vocês caíram aqui. Eu vou pedir que, por favor, assiste aqui, tenta enxergar a mensagem que eu quero passar. Não dá, não dá. Ele tá pedindo pra gente tentar enxergar a mensagem que ele vai mostrar aí. Tenta, ele falou, né? Mas é que tem ele na frente, né, mano? Daí, complicado, né? Vou mostrar pra vocês coisas que provavelmente vocês ainda não enxergam porque ninguém chegou e falou pra vocês. Meio difícil, sim, né? Eu vou explicar mais isso aí. Por exemplo, aqui no canal... Dura eternamente, Maria. Aqui no Xbox eu também tenho o PlayStation, tá? Aqui no PlayStation. Mas ele não joga... Tá, ele tem o Play, mas a ideia privada ele não joga nada, tá? Tudo ele pay, derropa e apaga a live depois ou bota pra membro. De fundo. E por isso eu tenho, tipo, três plataformas pra testar aonde eu quiser um jogo. Testar? Ah, isso mesmo, é. Ah, agora falou a verdade. Ele só testa, ele não joga nada. Exatamente, agora falou a verdade. Eu tenho essa capacidade, né, essa oportunidade de fazer isso daí. Eu posso jogar o Starfield ali que tá instalado no meu Xbox, no meu PC? Eu prefiro jogar no PC, decisão minha. O Hellblade, prefiro jogar no Xbox, foi decisão minha. E, né, se eu tivesse uma PlayStation, eu poderia ter jogado lá, decisão seria minha. Teve o Ronin, o Stellar Blade, tudo jogado no canal, em lives aí que vocês podem acompanhar. Que? Tudo jogado em live? Ai, cara, mas o cara, ele mente assim. Eu não sei, cara, esse cara deve ter um grave problema. Tudo jogado? O cara faz uma live só e não joga mais. Cara, que é um maluco mentiroso. Como assim tudo jogado, Ronin, cara? Que tudo jogado em Stellar Blade? Esse cara tá louco, mano. Vem que alguém acredita nesse cara ainda? Ele acha que é eu, Brumbate. Eu acho que ele pensa que é eu mesmo, cara. Então, assim, eu posso hoje jogar o jogo que eu quiser, tá? Muita mentira, cara. E eu posso enxergar o jogo de uma forma mais livre. Porque, assim, eu não tenho mais... Pô, não vou poder jogar tal jogo. Não, mas eu tenho um console que roda. Ou eu tenho um PC que roda. Tá, então cadê a gameplay do Final Fantasy XVI aí pra nós ver? Grand Blue? Cadê, hein? Foda. Tá? E com isso eu consigo perceber coisas que vocês não percebem. Tá? Quando eu só tinha Playstation, que é uma coisa de, sei lá, fiquei 20 anos na minha vida jogando só Playstation. Ai, meu Deus, dá onde isso, cara? Eu tinha uma visão limitada. Assim como o cara que só joga Xbox tem uma visão limitada da plataforma. Não consegue... Esse guri tem 20 e poucos anos. Como é que ele joga Play há 20 anos, cara? Esse cara não joga game nem há 5 anos, cara. Tem que ver outras oportunidades de jogo. O PC é quase a mesma coisa. Apesar de ter muito jogo que vai pra ali, né? Mas vocês me entenderam, né? Eu acho que é eu, cara. Eu acho que era limitado. E eu era limitado só uma ideia. Então eu enxergava notícia, influenciadores, pessoas com uma ideia. E hoje, como eu tenho mais videogames, eu vejo que a coisa é completamente diferente. Sei. Do que uma pessoa ou você... Hoje, como ele tem vários videogames, ele consegue perceber que ele tem que passar bastante pano pro Xbox, viu? Mas hoje que só tem uma plataforma. Que boca, Sean. O dia que a pessoa compra mais de um console e começa a jogar jogos que não tem naquele, começa a perceber coisas muito diferentes. É, sim. O que foi falado. Eu vou dar um exemplo. Eu garanto pra vocês que vocês aí assistiram a review de um jogo, de uma pessoa. E aquela pessoa descascou o jogo. Falou, nossa, jogo zoado, não sei o que. Descascou, era uma banana o jogo. Aí vocês falaram, tá, beleza. Não vou comprar o jogo, porque eu ia comprar, agora eu vi que não. Aí passou um tempo, vocês foram ali e falaram, ah, tá em promoção, vou testar. Tô afim de ver como é que é. Vai lá, compra, joga e fala, meu Deus, que jogo da hora. Fiquei esse tempo todo porque fulano de tal falou que o jogo era ruim. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com um de vocês aí. E tu tem moral pra falar que é bom, né? Então o que acontece aqui é que atualmente tu não pode mais depender de jornalista, sites, influenciadores, dos quais se espera que sejam imparciais. Por quê? Porque são caras que fazem... Dele tem que se esperar, porque ele é imparcial, né? Prente pra comunidade de game, pro jogador, né? Digamos assim, pra não usar comunidades. Vamos dizer assim que são jogadores. Porque aqueles caras ali tem um público do qual o cara vai, pô, pô, eu curto o Xbox, tô assistindo o fulaninho. Ah, eu tenho o Playstation, tô assistindo também. Aquele cara que tá ali, ele tá esperando que o jogo tal seja analisado porque o cara gosta de jogar videogame. Não que porque o cara gosta da outra plataforma e tá só falando ali do que ele precisa pra manter público ou visualização, né? Porque às vezes o cara nem gosta da plataforma. E o público inocente que tá assistindo, não sabe. Tá, não, 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 não. Aí, tá vendo, Brombat? É muito barato isso aqui, cara. Eu, eu, pera, vou ter que voltar. Infelizmente. Infelizmente. Gosta da outra plataforma e tá só falando ali porque ele precisa pra manter público ou visualização. Ó, que nem ele tá fazendo com o Xbox, né? Ele só tava falando do Xbox porque ele precisa. Pode ver aqui. É um vídeo diferente, 10 sobre Xbox e a Neba e Game Pass, né? É ele, tá descrevendo ele, tá? Ele nem gosta da plataforma. É, nem gosta. Ele nem gosta da plataforma, mas ele também não gosta. Ele não joga. Poxa, mas daí eu vou ter que vir aqui, digitar. Ô, caralho. Vou ter que vir aqui, digitar. Vou ter que digitar. Olha aí o cara. O cara não gosta do Xbox, cara. O cara tem 60.000 G, duas mil horinhas. 60.000 G, duas mil horinhas. E esse é o cara que gosta do Xbox? Ele acabou de descrever. Ele só usa o Xbox pra ganhar views. E ele não gosta de Xbox porque ele não joga. Ele gostou do Senua? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui o que ele fez no jogo. Vamos ver. E tal. Ó. Ele não abriu o jogo de novo pra jogar depois que zerou? Ele nem mudou o narrador. Ele nem mudou o narrador. Esse é o cara que gosta de jogar Xbox? Nem pra ganhar a conquista de trocar de narrador ele não fez. Zerou e abandonou. Por quê? O jogo não é a maravilha? O jogo não é a oitava maravilha do mundo? Ele não ama Xbox? O cara nem trocou de narrador. Que é o prêmio que a gente ganha por zerar. Eu fiz. Não vai fazer 100% do jogo? Zerou e tchau, Brutinho. Bostão. Não tem ideia. Isso influencia negativo. Ah, claro. Mas o que me interessa isso? O que me interessa aqui é dizer que a minha... O meu objetivo aqui é falar assim, cara, caminha com as próprias pernas. Jogue o game. Jogue. Aliado diz tudo. Jogue o game, não faz o que eu ia que não joga. É o Game Pass. Que facilita pro consumidor acessar um jogo. No caso, Hellblade, que é o assunto aqui do vídeo hoje. É o Blade. Que tá no Game Pass e vocês podem testar. Vocês não dependem de esperar fulano de tal falar se é bom ou se é ruim. Tu pode ir lá e testar. Eliminando aquele processo de acabar deixando de comprar porque o fulano falou que era ruim. Tu pode ir lá e testar com a tua própria coisa. Só nessa daí, já quebra pra caramba. E já deixa uma galera full pistola com o Xbox e com o Phil Spencer e com a Microsoft. Porque eles criaram um anti-jornalismo, digamos assim. Sei lá como é que você pode falar. Anti-jornalismo. Absurdo, né? Anti-jornalismo. Anti-barrativa. Alguma coisa assim. Eles impeçam de jogar o jogo. Eles liberaram os poderes. Anti-jornalismo. Agora a gente vai pro que eu quero falar. Demorou o comecinho aí, mas vamos lá. Hellblade 1. O Samurai do Sacrifice. Ele lançou pra Playstation. Na época foi ali uma parceria, digamos assim. Ele lançou exclusivo no Playstation. Foi extremamente elogiado. Ganhou como prêmio de Game do Ano Indie no The Game Awards. Foi muito elogiado. Sim, teve críticas. Teve pessoas dizendo que o jogo era arrastado. Que não conseguiram jogar e tal. Mas nada disso impediu que o jogo fosse premiado e reconhecido. Olha as notas aqui. Aí agora, o que a gente tem aqui desse lado é o Hellblade 2. Do qual a gente sabe. Os jogadores também sabem. Dos quais já jogaram o Hellblade 2. Sabe que ele pega ponto a ponto que tem do primeiro. E melhora aqueles defeitos que tinha. Negativo. Tornando o jogo com a base principal como a do primeiro. Negativo. Negativo. E outra coisa. É que assim. Deixa o entendido e o profissional falar aqui. Entendeu? Contemplem e aprendem. Live, né? Bem na hora do porco. Deu uma queda aqui, ó. Até pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá dizendo que foi desconectado. Tá vendo ali? Eu não sei se caiu, cara. Esperava vocês comentarem aí. Ó lá. Voltou. É falar do porco. É falar do porco. Começa as quedas. O cara é muito trambiqueiro, né, cara? Tá. Continuando. O animal grotesco aí, ele não entende que isso aqui era uma nova IP e era uma novidade aquele jogo ali. O secundário, o segundo jogo da franquia, se ele fosse exatamente igual ao primeiro, ele já não merecia prêmio nenhum. Porque prêmios atingidos por inovação não podem ser repetidos por uma sequência que não inova. Se fosse igual, já não merecia a mesma nota. Ô, José, já vejo ali. Se fosse exatamente igual ao primeiro Hellblade, ele já não merecia a mesma nota porque ele não inovaria. Esse jogo, além de ele não inovar, ele deixa o jogo mais lento, com menos combate, menos puzzle, menos tudo. O jogo é menor em tudo. Contou? Contou? Ou não contou? Não. O jogo é... O jogo é... É, vai, larga aqui pra mim, depois eu vou pegando pra mostrar um pouco, assim, pra já começar a extorquir aqui. Então, já... O primeiro sermão... O primeiro sermão é esse. Então, assim, eu sei muito bem do que eu tô falando, até porque eu tenho ali, acho que umas 300 revistas que eu já li todas. Todas as matérias, as coisas ali. E o que eu vou falar pra vocês aqui agora, eu sei porque eu li, né? Eu já contei, mas eu conto de novo. Então, acho que esse inútil vai saber disso aqui. O Hellblade era uma ideia que nenhuma empresa gostou. Os caras foram na Ubisoft, foram na EA Games, foram... Ah, cara, não lembro na época as empresas que tinha, mas... Parece que foram em todas, até na Midway, todas elas. Eu só não sei se existia ainda, não tô lembrado. Foram na THQ Nord, que foram em todas as empresas na Microsoft. Os caras foram no Microsoft. E eles não quiseram aceitar porque não gostaram da ideia. E aí a Sony deu o dinheiro pros caras fazerem. A Sony criou esse jogo, praticamente. Depois os caras, né, meio que fizeram uma trairagem e se venderam pra concorrência. Mas tudo bem. É o mundo... O mundo dos games, dos business é assim mesmo, né? E esse cara aí não sabe disso aí. Entendeu? Então, lá na época o Hellblade era uma ideia diferente. Então, se ele ganhou prêmio, é porque agradou certas pessoas por inovação. Inovou. Tem aqui toda aquela loucura, aquele... Eu acho uma merda. Mas tem gente que gostou. Eu odeio. Só que daí o jogo, o segundo jogo, ele mesmo fala no vídeo dele que eu vi ontem, tem menos puzzle, tem menos combate e tem muito mais caminhada e filminha. Então, só aí já não teria como dar a mesma nota. Eu já falei que eu não gosto de negócio de nota. Mas eu entendo muito bem as métricas e eu faço pro pessoal passar vergonha aqui porque eu entendo do assunto. A pessoa que lê sobre o assunto que ela gosta, tu pode ver a inteligência do cara que lê e do cara que só passa vergonha e foi até quem tá saindo e não lê nada, né? Primeiro, ainda mais imersivo, ainda mais melhorado, né? Tornando o jogo mais sucesso no primeiro. Com defeitos e tudo mais. Normal, assim, como todo jogo. Aí agora, olha o resultado aqui. O mesmo site que deu nota 90 e avaliou positivo e tal, deu 70. O mesmo site que deu 91, deu 70. O mesmo site que deu 95, quase nota máxima. Agora deu 45. É tipo assim, uma diferença brutal. de uma review antes pra depois. Antes pra depois. O que mudou? A gente vai chegar lá. 90, 75, 80, 63, 90, 70. Então vocês conseguem perceber alguma coisa? Vocês já estão conseguindo perceber alguma coisa? Eu sei com o que eu vou falar agora. Muitas pessoas se negam a acreditar. Mas eu vou te provar nesse vídeo. Não, cara. Tu tem que respeitar a nota do cara porque vocês aceitam notas. Vocês acreditam em notas. Então tu tem que respeitar a nota do cara, o lagarto. Porque se o cara deu 95, deu 45 depois, ele esperava algo melhor, não pior. Se a pessoa é completamente decepcionada e todos os pontos que ela queria que melhorasse não foi melhorado, tá certo. A nota do cara tá certa. Vocês acreditam em nota. Vocês compram essas coisas. Agora vão chorar por notinha? Passaram a vida inteira dizendo que sonista amava nota? Agora vocês amam notinha, lagarto? Né? Pra fazer vergonha, vocês mesmos se puxam, né, cara? Se puxam, né? Verdade, é a música do Chaves, né? Verdade. Vou metê-la agora aqui, cara. Vocês não compram notinhas? Não adoram notinhas? Agora aceita a opinião do cara. Agora. Agora. O que acontece aqui é o título do meu vídeo. O poder da capinha azul. É, o poder da capinha azul. Vai odiar isso. Vai passar vergonha. Porque ele se recusa a acreditar. Vai passar vergonha. A única plataforma que ele tem é... É assim que funciona. Ué? A música parou? Ele acha que não. Não é real. É porque o jogo ficou pior. Essa é a primeira coisa que passa pra cabeça. Ah, é porque o jogo ficou pior. Mas ele não jogou. Ah, é isso que ele vê porque ele acredita em nota. Ele acredita em nota, ele acredita em nota e Deus livre. A nota é o que manda. Vai passar vergonha. Então assim, o que acontece aqui é que existe uma grande parcela de caras que se batem no peito e falam Eu sou jornalista. O que se espera com o jornalista? Que ele seja imparcial. Isso se espera principalmente no mundo dos games. Porque é uma parada de entretenimento do qual tem pra ambos consoles, né? Tipo A e B. Então a pessoa que tá ali te assistindo, ela espera que tu vai falar que tu vai comentar sobre o jogo por causa do jogo. Analisar de uma forma que eu tô analisando a Hellblade. Tudo bem, vamos falar de Hellblade. O que acontece aqui que eu vou... Abaixa um tico? É isso aqui, a Voxel. Vou dar um exemplo da Voxel. É? Vai passar vergonha. Só pra ficar claro. Nada contra o pessoal da Voxel. Nada contra o pessoal da Voxel porque ele não quer tomar processo, porque ele é um cagão. É um cuzão de homem. Morre de medo de processo. Qualquer pessoa que eu vou mostrar aqui. É? Não é pra falar da imagem, do nome, nem nada, nem humilhar, nem xingar. Nada. Apenas estou falando de videogame. É isso que eu quero falar. Apenas videogame. Então a Voxel aqui veio e fez uma review. Dentro dessa review, a Voxel começou a falar do fechamento de estúdios. Nossa, que eu nem sei o que que é. Fechamento de possível Ninja Theory. Aí, peraí. Ninja Theory? Nossa, essa aqui eu nem conhecia, cara. Olha. Destino. A Crônica... As Crônicas dos Mortos Anunnaki? Não. Acho que é. Olha. Caramba, cara. Nem sabia que tinha isso aqui. Nem sabia dessa, cara. Vá, rapaz. Continuar vendo mentira? Para ver uma análise de Hellblade ou para ver as críticas ao Xbox? Ou seja, o que a gente tem de entendimento aqui? Que não estão avaliando Hellblade 2 pelo Hellblade 2. Estão avaliando Hellblade pelo Xbox. Ah, deve ter, Vitor. Estão avaliando o Fispenser. Estão avaliando a marca. Está entendendo? Estão avaliando a plataforma. Eles não estão avaliando o jogo. Porque vem o fator capinha azul. Não avaliaram o Hellblade aqui pensando no jogo. Avaliaram pelo Playstation. Isso seria lógica. Mas não. Aqui eles avaliaram pelo jogo. Eles viram, fizeram comentários sobre a narrativa, sobre a anéis-quizofrenia. Toda aquela parada lá. Caramba. Aqui foi avaliado. Olha aqui, gente. Perpétuos. Nossa Senhora. Pelo jogo. Por quê? Porque aqui o analista estava em casa. Ele estava jogando na plataforma que ele queria. Tá ligado? Por que eu falo isso daí? Porque a gente já teve uma prova viva disso. Vou dar um exemplo agora. Que eu sei que o cara vai ouvir. Ele já vai enlouquecer. Starfield. Starfield é um jogo que a gente sabe que no começo não tinha plataforma, basicamente. Teve petições para ir para o Playstation e tal. Depois que a Microsoft comprou. E no final das contas, confirmado. É exclusivo de Xbox. E ele saiu e tudo mais. Antes de sair, os críticos receberam o jogo. E teve o crítico... Tem matéria. Vocês podem pesquisar. O crítico falou assim. Eu quero a minha cópia para fazer a minha review aqui. Ah, sim. Tudo bem. Aí ele falou. Ah, tá. Mas peraí. Eu quero de Playstation 5. A Bethesda não. Peraí. Desculpa. Mas não tem para Playstation 5. Não. Eu quero avaliar jogando Playstation 5. Não. É exclusivo de Xbox e PC. Ou é PC ou é Xbox. Qual que tu escolhe? Ou seja, só nessa daí tu já percebe que... Será que dá para confiar na opinião do cara que jogou no Series X ou no S ou no PC? Tu acha mesmo que ele foi justo com o jogo? Então é um jornalismo que vem piorando cada dia mais. Jornalismo. É isso aí que está falando. Cada dia mais. Então agora está ficando cada vez mais evidente. Porque mais pessoas podem jogar. Porque o Game Pass aumenta o fator do cara jogar o jogo sem depender disso aqui. Por que vocês acham que a Microsoft liberou uma hora antes a review de embargo de jornalista? Porque os caras sabem, mano. A verdade que eu vou falar aqui agora é... Não tem como o Xbox competir. Não tem como o Xbox ganhar do Playstation. Não tem como o Xbox produzir algum jogo que se torne game do ano. Não tem como o Xbox produzir um jogo que seja o jogo mais absurdo. Nunca vai chegar nesse nível. Por quê? Não porque o Xbox não tem capacidade. É porque ele é sufocado pela parcialidade. Sufocado. Tadinho do Xbox. Ai, coitadinho. Gente, o Xbox é sufocado. Só se for pelo peso da pâncer. A desculpa é que ele não consegue fazer jogo porque é o crítico. Não, é que a gente tem a prova viva disso. De que os caras querem jogar no Play. Então o que eu falo é que o Xbox se torne múltiplo. Eu vou ganhar tanto dinheiro. Que o Hellblade chegue no Playstation. Porque finalmente, quando chegar o Hellblade 2 no Playstation, o cara vai ter a capacidade de jogar o jogo de verdade. Ele vai enxergar o jogo como ele é. Está vendo todo esse choro aí, né? No final, vou mostrar um negocinho para vocês. Porque atualmente ele enxerga o Xbox. Ele enxerga a fechamento da Tango. Ele enxerga a aquisição da Activision. Ele enxerga o Fispenser. Ele enxerga a Sarabona. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Um jogo não é avaliado pelo jogo. Ele é avaliado pelo histórico da plataforma. Que é exatamente o que a Vox está fazendo aqui. Olha essa capa aqui. Que eu nem vou citar. Ela é metalizada, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse é o problema da exclusividade. Como já dizia o Shao Leiden, o CEO do Playstation, né? Antes do Jim Ryan. Meu Deus do céu. Entendeu? Olha aqui, cara. A exclusividade é o calcanhar de Aquiles de um jogo. E aqui é a mesma coisa. Não se refere só a vendas. Se refere num todo. Por quê? Porque não tem um jornalismo imparcial. Somente parcial. Muitos caras pregam que sou imparcial. Para enganar o telespectador. Tem muito cara aí para ir. Mas assumir, teve só um. E eu até vou comentar aqui. Novamente, nada contra o Mikali. Vou citar-lo novamente. Vai peidar. Não é perseguição. Não é perseguição. Ah, não quer processo, né? Não quer processo, né? O cagão. Realmente aqui me mandaram. Cagão. E realmente está cada vez ficando mais evidente. E aí uma coisa que eu gostei de ter visto aqui. Cagão. O cara botou assim. Cagão. E aí, senhora isentou o Mikali. Não vai falar nada da Ace Ware. Não aguardo aqui. Afinal, o senhor é imparcial, né? Aí o que acontece? O Mikali, ele fez aqui vários vídeos, tá? Ó. E quando fechou a Tango, ele desceu o cacete no Xbox. Ele criticou pra caramba. Tudo bem direito dele, tá? Direito dele. Fez aqui, ó. Pistolei com o Xbox. Adeus. Ao Game Pass e aquisições. A conta fechou. Ele já colocou em xeque, né? Tudo que foi falado. Ó, Coffee Dutch Game Pass. Dúvida para a Microsoft. Vai ou não vai? Enrolação. Aí o que aconteceu? É... O cara veio aqui e perguntou. E aí, tu não vai falar da Ace Ware? Não vai falar que foi confirmado o Coffee Dutch Game Pass. Porque ele plantou a dúvida aqui. Mas ele não fez um vídeo falando que realmente é aí porque foi confirmado. E... Sobre o Game Pass e aquisições. Já tá se especulando. Claro, é rumor, né? Mas tô citando igual. Que a Microsoft quer comprar a Valve. Eu sei que isso é bizarro pra algumas pessoas, né? Mas tudo bem. Não tô dizendo se vai ou não. Eu só tô usando com o exemplo. Então assim, mais aquisições, mas não tava falindo. Montou um estúdio. Fechou um estúdio novo com a Blizzard. Mas não tava falindo. E cadê os vídeos daqui? Então o que a galera vem e espera é imparcialidade. Não é questão de dizer assim. Ah, eu prefiro o Playstation. Tudo bem, cara. Você pode preferir o Playstation. Mas você tem que passar a notícia. Ou informar a galera. Como na época. Acha mesmo que não tem ninguém que jogue o Xbox que segue o Mikali aqui? Que espera pela opinião dele. Achando que o cara vai falar assim. Pô, pessoal. Eu prefiro o Playstation, mas eu vou falar de Xbox aqui. Ó, isso aqui lá. Abre o estúdio. Pô, realmente. Pô, eu fiz um vídeo lá. Questionei do Coffee Dutch. Tá aqui, confirmado. Por que que não? O que que isso vai causar? Será que vai tornar o Playstation inferior? Vai tornar a capinha azul menos querida? E ele falou aqui na postagem dele. Assim, ó. Quem disse que eu sou imparcial? Você sabe o que é isso? Ou fica aí caindo em narrativazinha de gente desinformada? Meu canal, minhas regras, minhas contras. Eu nunca vim com esse papinho hipócrita de imparcialidade aqui, não. Não me enfina a narrativa de outros. Me prove. Quando eu disse isso. Não, sim. Porque eu não disse. Eu nem falo sobre isso aqui. Você nem sabe diferenciar parcial ou imparcial. Ou sabe. Me diga aqui então. Vamos ver. Nem sabe o que é isso. Então, não enche. Falou. Aí o cara botou assim, ó. Admitindo a parcialidade. Isso aí. Pelo menos foi homem. E o... Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. E o imparcial foi por minha conta. Pois é o que se espera de um jornalista sério. Ter preferências por algo é normal. Mas você como jornalista deveria muito bem saber separar as coisas. Deixando a paixão de lado e alguma outra coisa que não saiu aqui na print. Ah, Deus. Então, exatamente. Nem tá confirmado ele no novo código. Ele já tá afirmando já. Mas daí, será que é legal o cara chegar e, sabe, não falar de certas coisas como... Pô, fundou o estúdio novo, não sei o que, sabe. A galera percebe? A galera... Aí assim... E agora, tá. Ele é parcial então. Ele não é imparcial. Então, como é que eu vou... Então, como é que eu vou confiar na... 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 Review dele aqui do Hellblade 2. Tô dando um exemplo. Tá ligado? Aí já fica aquela dúvida. Aí, como é que o pessoal vai confiar na tua análise, ô porco? Se tua ideia é privada, ô sem vergonha. E será que ele avaliou como... Como fã de Playstation? Como parcial Playstation Hellblade 2? Será que as críticas foram reais em relação ao... Porque não tá no Playstation, já que a plataforma preferida dele. E isso volta e respinga aqui, ó. Como é que funciona isso aqui? Será que temos vários micáleos por aqui? Dizendo que são... Que não são imparciais? Que tem a preferência deles? Então, será que foi justo o feito aqui? Só estou questionando, né? Porque a diferença é gritante. Esse aqui, por exemplo, o Game Critics é absurdo. Então, assim... Mas o que me importa, cara? A questão é... Não esperem... Reviews, assim, ó. Pra poder jogar um jogo. O cara tá fazendo o trabalho dele aqui. Tudo bem. Jornalista. É um jornalista, né? E também um... Um influencer, né? Digamos assim. Tá fazendo o papel dele, beleza. Mas o que eu venho falar pra vocês é... Não esperem. Não esperem nem a minha opinião sobre um jogo. Joguem com as suas próprias pernas, tá ligado? Um exemplo. Pô, o cara vem ver uma review... O cara vê um vídeo de crítica. A plataforma. Sabe? Então, é o que eu falei pra vocês. O Xbox nunca vai conseguir passar por cima disso aqui. Não vai conseguir nunca passar. Então, eu acredito que o Xbox, a Free Spencer, o Game Pass, a plataforma inteira... Os caras já perceberam isso. Então, eles estão colocando ali, né? Na coleira de... Então, estão... Não é coleira que se fala. Eles estão cada vez mais reduzindo o poder que tem jornalistas e influenciadores pra falar de um jogo do Xbox. Reduzindo o poder... Então, eles já assaltaram uma hora antes. Já reduziu de enviar jogo pra jornalista. Porque não adianta. Não estão avaliando o jogo. Recolheram os Xbox Series X. Da galera, vocês acham por quê? Uma empresa que tá com seus Xbox ali, vai ver isso aqui que tá acontecendo. Vai... Como deixar o bagulho com eles pra... Pra humilhar, tipo, zoar a plataforma? Não tem como, cara. Não tem como. Se tá de novo... Esse é o irmão fracassado. É perseguição, não. Não é. Eu sei que pode parecer... Deixa desculpas aí se os caras aí do combo achar que é isso. Não é isso, cara. Só que ficou muito evidente. Desculpa, eu sou cagão. Não quero processo, viu? Os caras falaram semana passada, agora já tá tudo caindo por terra. Então, não tem o que fazer, mano. Tá ligado? O meu intuito aqui é mostrar pra vocês como é diferente o tratamento. Fechou a Tango. E os outros três estúdios lá, bem menores, né? Em relação a Tango. Aí já começou. Game Pass perdeu sentido. Game Pass não é o suficiente pro Hellblade. A culpa é da Activision Game Pass por ter fechado. Xbox virou EA Games. Mais cortes tão acontecendo. E aí, o que acontece é o seguinte. O combo infinito, ele ainda fala, né? Ele fala dos dois lados, dá pra perceber. Só que dá pra perceber que ele... Os caras tem uma raiva... Não, não vamos pro resto agora. Deixa eu te dizer. Pelo Xbox... Já humilhei bastante. Eles querem que o Xbox acabe. É a impressão que eu tenho, né? É, sim. Aí, por exemplo, a PlayStation fechou na Londres Estúdio. Quantas horas? Olha a abordagem. PlayStation Londres diz adeus e eu... Ai, cara, Londres Estúdio. Quem é que se interessa por isso? Aí, cara, é vergonhoso. Patético, cara. Cara, é patético, meu. PlayStation anuncia o fechamento do estúdio em Londres e aumenta a crise da indústria. Ah, mas quando o Phil Spencer... Mas quando fechou... Mas quando a do PlayStation é culpa da indústria de games... Ah, meu Deus do céu. Da qual o Phil Spencer falou... Como? Como crise dos... Que a culpa é da indústria. Aumenta a crise na indústria. O cara, ele tá adulterando o que ele tá mostrando pra vocês. Vocês que são inscritos desse cara, continuam. Vocês têm que mais aqui se fuder, cara. Olha o que o cara fala. Olha o que o cara fala. A decona do PlayStation é culpa da indústria de games. Como culpa da indústria, cara. Aumenta a crise na indústria. Mentiroso. Pilantra. Safado. Sem vergonha. É pilantra sim. Dizendo que não era ontem. É pilantra sim. Enganador, cara. É enganador. Pilantrão. Da qual o Phil Spencer falou que era uma crise global no mundo dos games. Que não era exclusivo do Xbox essa crise. Lembra disso? Pois então não é exatamente o que a gente tá vendo aqui agora. Então já muda a narrativa. A mesma coisa serve... Ah, cara. Ele falando igual o Tiff. É chegada no ojo, sabe? Passemos anos combatendo a mentirada do Tiff. Que falava desse jeito aqui, cara. Anos, cara. Anos a gente ficou... Ô, Cassiano. Meu café. A gente ficou... Veio o livro? Só esse? Mostra lá. Os livros querem roubar meio mundo aí. A gente ficou anos combatendo esse tipo de... De fala, de conversa, de tudo, cara. De argumento. Aí o cara agora pegar e vender o livro do Alien assim. Nossa, mas quer ganhar dinheiro, né, cara? Nossa, mas não... Não para... Não para mais de chegar a coisa que eu comprei, cara. Glade Runner? Nossa senhora. Peraí que eu tenho que ganhar dinheiro também aqui. Como é que é? Neuromancer? Nem sei o que que é, mas deve ser Got. Tudo livrão? Olha, o que que é esse outro aqui? Shark? O fim da infância? Não sei. Me parece Got. Ah, esse aqui vai ficar pra mim. É o robô? O rei amarelo? O rei amarelo? O rei amarelo? O rei amarelo? Depois eu vejo isso aí. O Messias? O rei amarelo? Nossa, olha só esse aqui, o tamanho desse aqui. Já termino o reate e tá que eu tenho que comer mais o corpo ainda. 1984, George Big Brother is watching you. Não sei o que é esse aqui, cara. Parece o Pablo na capa aí, não sei. Mas é, olha, grandão. Que legal. Olha esse aqui. Mr. Dutch? Mr. Dutch? Ih, é tanta grana que eu vou ganhar. É muito dinheiro que eu vou extorquir, hein? Jesus. Cês tão é ferrado comigo, hein? Bora negociar o 1984? Ah, cara, eu não sei os valores, sabe, dele ainda. Eu tenho que dar uma pesquisada. Quanto é que tu me dá nele, ô, Koyd? Quanto é que tu me dá nele? Mr. Dutch tá dizendo aqui, ó. O coração da tempestade. Nossa, tanta coisa que não conheço. Ó. Nossa, de novo. Já mostrei. Não, o T4. Neil Gaiman? Violent Cases? Nossa. Só os goth. Ah, esse aqui lacrado, olha. Lacradinho. Não, não tá lacrado nada. Tá só empacotado. Sandman. Gonna Cry? Os perpétuos. Os perpétuos. Ah, ele queria ver esse aqui, né? Ó, tá novo. Pega o guinho aqui, Cristiano. Pega o guinho que ele já vai atrapalhar aqui. Sim. Ó como é no interior de dentro. Mas o legal é ser membro aí, cara. Pra poder... Ó o imortal punho de ferro. Setentão? Será? Aqui é o seguinte, né, cara? Não é venda, é leilão. É leilão. Quem dá mais? Se eu disser que aceito, pode vir alguém querendo comprar, mas por mais caro. Setentão? Nossa, é tão grandão. Deixa eu ver aqui na internet. Fica privado. É tão grandão. Será que é o que eu começo esse lance? Ou eu volto pro react? Tem mais essa, né? Sim. Achou aí? Não tô achando. Tô perdido. Tá, Cassano. Então deixa que eu procuro. Se tu vai perder tempo, eu não preciso. Tá, vamos escutar o porco falar lá agora. Isso aqui já muda a narrativa. Porque era do Playstation, o fator capinha azul. Agora é o fator capinha verde. É isso que vocês estão vendo. Fator capinha azul. Os caras não estão avaliando o jogo. Ó, lembra bem. Fator capinha azul. Lembra bem. O que ele tem? E sim, por onde ele tá? E agora aqui, pra quem não acredita no que eu tô falando, eu peço que vocês comecem a prestar mais atenção nessa parada. Continue aí com o teu Play ou com o teu PC, ou o que seja. Eu só tô te passando uma imagem mais ampla do bagulho. Mas antes de deixar... A Hi-Fi Rush ainda é melhor no Playstation 5. Tudo se torna melhor no Playstation 5. Percebe isso? Aí o cara vai dizer, ah, mas é porque o DualSense usa melhor. O fator da capinha azul. O controle é muito bom. Eu gosto muito dele. Essa tecnologia realmente são boas. Mas, cara, é um dispositivo. É um controle. Tá? É um controle. Tem muito cara que nem jogou no controle. Tem cara que jogou em controle Paraguation aí. Para, velho. Isso é babação de ovo. É querer dizer assim, ó, pode lançar no Play. Tá aqui, ali é a melhor versão. A mesma coisa do Starfield. Ah, me dá a versão aí do Play 5. Mas que versão? Você nem tem. Né? Ô, como é que é o nome do cara ali? É o Coid? Aí tem o seguinte, Coid. Tu não é membro, não poderia participar, né? Dos leilões. Aí tu vai ter... Eu até aceito começar o leilão daquele ali por 70. Tem que ver se alguém vai dar mais, né? Se não é teu. E tem o frete também. E aí o frete tu vai ter que... O frete tu vai ter que arcar também, né? E vai ter que me mandar antes, porque eu não te conheço. Tu pode me enrabar. Ó. 70 é teu. Novíssimo. Grossíssimo. Né? O rapaz apareceu. Impecável. Outro rapaz apareceu. Se mais alguém quiser... Hã? Outro rapaz, João, apareceu aí? Jogos. Eu não sei do que tu tá falando. Ah, apareceu? Mandou coisa lá. Ah, foi o problema que mudasse na feira que eu tenho que ser real hoje. Tá, Cassandra. Ele vai entender. Então é o... Como é que é? Quem é o cara ali? É o Coid, né? Vai comprar, Coid. É teu? Se mais alguém der um outro valor, é do outro. Agora o Hellblaze também. É a mesma coisa. No play era bom, agora é ruim. O jogo. Tem um monte de youtuber aí que se eu pegasse pra falar aqui, meu, dava uma hora de vídeo. É. Porque tá muito feio. Muito feio. Tem cara mentindo. Fator capinha azul. Nossa, o cara mentindo horrores do Hellblaze. Não é um perfeito, ele tem defeito. Inclusive, eu até fiz minha review, caso queiram ver. Mas o fator capinha azul, cara, é bizarro. É, o fator capinha azul? Os comentários aqui do próprio vídeo da Voxel. Vai passar vergonha. O defeito do jogo, até dá um zoom. Os comentários do vídeo da Voxel. Pera, o defeito do jogo é ser no mesmo estilo que o primeiro? O primeiro foi super aclamado. Como isso é um defeito? Depois os caras ainda se perguntam por que forçam o mundo aberto em todos os jogos. Estavam reclamando que o jogo é linear, cara. Estavam reclamando que o jogo é cinemático, mano. É. É tão linear quanto o seu antecessor. É literalmente a intenção do bagulho. Olha aqui. Nunca jogaram o primeiro pelo jeito. Hellblade, a propósito, sempre foi forte apelo dramático e artístico com uma narrativa cinematográfica. Jogando aqui, sempre jogando um game de nova geração. Qualquer canal. Na parte gráfica, claro. Mano, incrível como ele começa falando de demissões e tudo mais. Claro, pode. Ao invés de focar só no game. Depois reclamam de vendidos. Lembrando que eu vou tentar vender primeiro pra galera lá, viu? Alguma coisa. Sempre tem privilégio pra eles, tá, o Cod? Até porque é pra valer a pena ser membro, né? Mas o de hoje aqui já é teu. Quer dar o lance de 70 por enquanto é teu. Tem mais alguns jogos, né? Eu vim depois do meu café, Cassiano. Depois chama no Zabzak. É, isso a gente só tem que me confirmar. Vai dar o lance de 70 mesmo? Então, assim, eu não diria essa palavra aqui. Eu diria, depois reclamam de ser chamado de fanboy. É. Porque, cara, é bizarro, né? O que que interessa ao telespectador de demissão e tal? Esquece o assunto. Eles sempre querem trazer essa carga negativa. Aham. É o gran, sei lá o que, alguma outra coisa. Né? Mas é... Você vai dizer, oi, porque o primeiro é assim, o segundo tem que ser? Claro, pô. É a franquia. É tipo o gran turismo. No 1, você com carro. No 2, com avião. No 3, com jet ski. Oh! Olha, meu... Ô, Brombati. Tá vendo, cara? Tá vendo como sai barato esses react aí? Ah, sim. Bárbaro. Gran turismo de avião. E aí, cara, tá ligado? Aí seria, beleza. Aí poderia até falar assim, ó. Mas é a proposta do jogo. É o gran... Sei lá o que. Uma outra coisa, né? Gran avião. Gran plane. Uma forma que não é. Usar isso como crítica não faz sentido, cara. Não faz, tá ligado? Não é jogo da capa azul, né? A galera... Mas, ô, irmão, deixa eu te falar. Tá, eu vou tirar essa música já. Já enchei o saco. Eu vou te falar, cara. Até 12 minutos do véio e porco é 50. Então... Tá tranquilo. Até 12 minutos do véio e porco é 50. Ah, tem... A maioria dos endereços é esses números aí. Aí tem aqueles grandão mesmo de vídeo de meia hora dele. Que daí tem que ser o dobro. Vai, cara. Percebe. A galera percebe. Se isso fosse no Play 5, seria só elogios. Me desculpem. Já vai pegar o tel ou não? Doe a quem doer, mas a verdade é essa. Não porque eu sou o dono da verdade. É porque ela está escancarada, como vocês podem ver aqui. Que negócio feio. Mas, foi como eu falei, não adianta, pessoal. Isso é uma parada que nunca vai mudar. Sempre vai ser assim. O que muda para nós, jogadores, é o que o meu intuito do vídeo aqui é falar. Cara, ande com as próprias pernas, ó. Pode chegar aqui, ela tá no meu pé. Pode baixar. Se o teu PC rodar, jogar. Você pode jogar no teu PC, no momento que tu quiser. Tu pode jogar no teu celular, deitado na cama. Tu não depende dessa galera para saber se tu vai ou não jogar o jogo, se vale a pena ou não. Bom, pessoal. Mas esse vídeo ficou bem grande. Eu espero que tenham assistido até aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Bom, gente. Vocês viram que eu não dei muita bola para esse vídeo aí, né? Porque eu só tinha um intuito com esse vídeo aqui. É mostrar o que eu vou mostrar agora. A minha bunda. Basta, pensou, cara? O que que é, José? Ah, valeu aí. Música do Luiz? Bah, vai ter música do Luiz, hein? Eu vou colocar a música do Luiz enquanto eu faço a análise de uma ideia de um cara que me mandou ali. Pode ser, José? Melhor ainda. Em vez de tocar uma vez só, vai tocar várias. Tá? Entendi. Entendi. Escuta só, galera. Viu o que ele falou? O vídeo inteiro. Ele balbuciou o vídeo inteiro, né? Dizendo que a capinha azul tem força, tem poder. Mostrou as incongruências das notas das pessoas do passado e do atual, né? Ele mostrou, assim, diferenças ciclópicas. Ele, né? Então, tá bom. Vamos ver agora aqui. O que que eu tenho que ver mesmo? Que eu já esqueci. Ah, tá. É Hellblade. Você liga aí. Se vocês dependem. Opa. O que já é uma parte. Vamos supor que é camuflado. Hellblade. Metacritic. Capinha azul. Opressora. Vamos acabar com o argumento. O Brombat não tá mais na live? Que pena, cara. Vamos ver o poder da capinha opressora. A capinha opressora. A capinha opressora. Vamos ver aqui a capinha opressora. Vamos ver a mídia mal em ação. Vamos ver coisas ridículas reveladas por o suíno. Temos aqui, né? Maldita seja a mídia azul. Mídia do diabo. 81 no Merakritic. E vamos ver aqui, né? Merakritic. Cadê aqui os outros aqui? Pois é. A mesma nota. 81. O 1. E 81. O 2. Como é que é o negócio? Serião? Mas aí o poder da capinha azul não fez efeito aqui, ó. E o poder da capinha verde que deu 88? E o poder da capinha verde que deu 88? Fiquei no cu o negócio aqui. Engraçado. E o poder da capinha verde, então? Se o da azul é boa, meu amigo. A do verde faz milagres. A do verde faz milagres. Uuuu. Uau. O que tu tem? Nota 100. O que tu tem? Nota 100. O que tu... O The Xbox Hub. O que tu tem? Nota 100. E tem. O que tu tem? Nota 100, cara. Tem certeza, mano? Teu canal é de Xbox, mano? Tem certeza, mano? Tem certeza, mano? Tem certeza, mano? O E? X-blafens? Sem? E tem? Por que nota 100? Nossa, tem nota 100? Nossa, mas a capinha verde não... Deus do céu, mano. Nossa, 98. E tem? Nota 100? Nossa senhora? Nossa senhora. Windows central. Ui, 90. Nota de jogo azul, olha. Windows central. Nossa senhora, hein? E tem? Três nota 100? É, capinha, hein, cara? E o Hellblade 2 aqui? Ó, nota 100? Ha, 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 ha. E tem? Ah, machadinho, espadinho, hein? Pois é, né, cara? Engraçado, a capinha azul faz tanta diferença, né? Que ganhou a mesma nota e do Xbox os caras botaram 88. Viu? A real, eu queria ir direto pra essa parte aqui. Mas precisava ouvir toda a lorota suína. Enquanto foi suína, eu fui, né, cortejando vocês com provocações HQzais e livrais, né? Parece que vendia até um por 70 ali já. Parece que já. Ué, três nota 100? Porra. Engraçado. 88 do Hell. Ah, mas é que deve rodar melhor no Xbox, né, cara? Tá? Agora eu vou pegar pin do... Pin do porco, acabou. Depois desse tem que apagar o vídeo, né? Apagar o vídeo, é já, por favor, te apagar o canal também. Não, mentira. Esse aí não pode apagar o canal, porque senão eu não vou ter mais dinheiro pra ganhar nas custas dele. Ele me sustenta, né? Ha, ha, ha. Ai, ai. É, muita nota 100, cara. Muita nota 100, mano. Te mete, rapaz. Men courage. Mas cabeça 10, cara. E aí Tô, outro lá.